A beleza, a riqueza, poder, amor, casamento e prazer são coisas boas, mas elas não são as melhores coisas da vida. A melhor é amar a Deus, receber o seu amor, trazendo a sua glória, tornando o nosso amigo por toda a vida. Isso quer dizer que nós nos tornamos cada vez mais próximos dEle e essa alegria, ela não é passageira. Essas coisas que os cristãos fazem, eles fazem porque tem vida eterna. Nós encontramos tempo para descansar em Deus, no seu amor, um amor que nos formou. E essa é a razão para a nossa existência, é a maneira de nós aproveitarmos melhor as nossas vidas. Eu gosto da maneira como o salmista expressa esse pensamento dizendo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, Salmo 73. Em outras palavras, o bom da vida é aproximarmos-nos daquele que nos ama, como nenhum outro pode amar. Amém.